E aí, isso aí é um banheiro compartilhado. Tem a parte dos homens e tem a parte das mulheres. Óbvio que tem as portinhas, não é exposto. Aí quando falam em banheiro sem gênero, né, que pode entrar transexual, as pessoas acham que é a pessoa trans que vai cometer esse tipo de absurdo. Observe você, eu não vejo, aí eu não vi ninguém dar um pio. Eu não vi um pastor dar um pio sobre isso aí. Eu não vi ninguém da extrema direita dar um pio. Eu não vi se o Bolsonaro dar um pio. Eu não vi se o Aleluia dar um pio. Ninguém deu um pio sobre isso aí. Observe você como é hipocrisia. Eles não estão preocupados com a segurança das mulheres. Se tivesse, estava todo mundo falando isso aí. Entendeu qual é o problema? A extrema direita está calada, enfiou a língua aonde? A extrema direita da Bahia e do Brasil enfiou a língua aonde? Que eu não vi dar um pio sobre isso. Mas o banheiro compartilhado com pessoas trans não pode. Com pessoas trans não pode. Mas no compartilhado com pessoas cis, que um homem começa a filmar as partes íntimas da mulher, aí pode. Porque, ó, extrema direita não está nem aí para nada. A igreja evangélica não está nem aí para nada. O seu pastorzinho que sentou aqui para falar um bocado de bobagem, está nem aí para nada. Nem aí. Observe como é hipocrisia. Não estão preocupados com as mulheres. Essas pessoas que destilam esse ódio contra pessoas trans, não estão preocupados com as mulheres. Eles estão preocupados com isso aqui, ó. Com dinheiro, com voto. Porque voto é dinheiro, né? É o que bota o dinheiro no bolso deles no fim do mês. É o voto. Eles são eleitos e estão lá ganhando na mamata, na teta do governo. Na teta do povo brasileiro. E eles se elegem com esse discurso de ódio. Porque tem muita gente que é odiosa. Que espalha e que gosta de espalhar ódio. Então eles propagam isso e ganham. E eles crescem com isso. Bolsonaro é a prova viva disso. De que o ódio elege. De que o rancor elege. De que a raiva elege. De que o racismo elege. De que a homofobia elege. De que a transfobia elege. O capacitismo elege. Elege. E elege mesmo. E elege muito. Olha lá o congresso. Quanto que a gente tem dessa turma. Desses conservadores. Hipócritas. Reacionários. Oportunistas. Tem de bocado. Mas aí eu não vi ninguém falar. Ninguém. Agora se fosse. Se fosse um caso aí. De uma pessoa trans. Ha 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 ha. Aí que eu queria ver meu irmão. Que até o ex-presidente Bolsonaro ia fazer uma live pra falar do assunto. Essa é a sociedade hipócrita que a gente vive. Essa é a sociedade hipócrita que a gente vive. O problema não é o banheiro compartilhado não. E quando eu falo banheiro compartilhado gente. É banheiros com portas. Não é todo mundo mostrando a genitália assim não. É um banheiro unissex. Que vai ter a porta do homem e a porta da mulher. O problema não é o banheiro ser compartilhado. É o ser humano como esse vagabundo aí. Seres humanos. E tem ser humano que não presta cis. E tem trans também. Não estou dizendo que as pessoas trans são santas não. O que eu estou dizendo é que elas são demonizadas. Enquanto um homem cisgênero. Está aí filmando as partes íntimas das mulheres. E ninguém diz nada. Tem que ser preso. Até o chão. Mas outro dia eu estava lendo porque essas portas não são. Tem uma explicação. Até questão de segurança mesmo. Bater a desistir. Porque a porta deveria ser mais para baixo. Mas se fosse mais para baixo ele filmava por cima. Entendeu? O cara quando ele é abusador, vagabundo, delinquente. Ele encontra um jeito. Ele encontra um jeito. Está aí. Imagine você. Imagine você. Está aí. Essa é a justiça. A justiça no Brasil não é igual. Ela não é. A lei é a mesma. Mas a aplicação da lei é diferente. A lei no Brasil é a mesma. Para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico. É uma única lei. A constituição é uma só. Nossa carta magna. Mas a aplicabilidade disso é completamente diferente, gente. Isso está provado. Isso está provado. Isso está provado. Não tem para onde correr. Como é que um homem furta 100 reais e a justiça é carregado igual um escravo era, na época da escravidão, por dois policiais militares, é preso, a justiça nega que esse rapaz seja solto, aí vem um estudante de quiropraxia, filma partes íntimas das mulheres e é solto. Aí vem um estudante de medicina, se eu não me engano, rouba um milhão de reais da comissão de formatura e está solta. Você vai me dizer que esse país é um país justo? Você vai me dizer para mim que a justiça é uma instituição justa? Não é. Não é justa. Não é e nunca foi justiça. Não é e nunca foi justiça. É vingança. É vingança. Não é justiça. É se vingar dos mais pobres, dos mais necessitados. É isso. É assim que é a justiça no Brasil. Infelizmente. Está aí a cara dele. Pode deixar ele famoso aí, DJ? Pode deixar ele famoso. Olha a cara de Santinho. Aí quem olha assim vai dizer o quê?